Juro de pé junto, eu não ligo pra esses moleque Que enche a letra de indireta, mas não enche a geladeira Me julga pelas merda que eu fiz no rap Tô ciente, eu fiz muita merda na vida E atirei a primeira pedra, quem não fez merda Aquele fico enrolado que eu vou pro aqui de chamar Vai perder a batalha, chegar em casa e se sentar O bagulho é muito louco, eu chego aqui no bag Seu tamanho da dor da mão, eu já chego e tiro teu filho Tranquilidade, agora eu vou te falar Você é a versão, a idética do PK Mas cedo tu é igualzinho, só que tu é magro Aí, com o mais feio da batalha, eu te consagro Você vai perder, meu irmão, e quem você vai meter a culpa? Aí, WG, quem, dose dupla Me apareceram, jogou um pistadinho, improvisaram Vou ser fraco, meu parceiro não manda um improvisado Raciocina comigo, que trampolão, o nome dele é K Ele é o marado da Barbie, só que sapatão Deixa eu te explicar, ele é o marado da Barbie, é até assim Só que você foi pra cama com ela, ela fez circuito, tô de screen Aqui é escrito da Bungie, aqui é escrito eco Abreviação do que você mais faz, que é da Deco Você pegou a visão, meu irmão, agora sai de perto Você escrota pra cacete, que deve morar em deserto Eu pegou a visão, mas você caiu Aí, o parceiro até pegou a visão, mas o seu pai não pegou Pô, meu irmão, na improvisada Vai e me me mata, filho, mas você aqui não diz mais nada Tu é o quinto street fight, eu chego ali e me barro Só que aqui com a mão do Zé, você gozinha a face do carro Aí, entende, irmão? Aqui se espanta, e eu sou tipo um saqueiro E aqui choque do boca Fala de pecar, meu mano, e tu passasse o foco Só não esquece que do beca, tem o maior baba ovo Que o bagulho é muito louco, na moral de tudo Pô, meu irmão, eu vou rolando do lado da vida do meu freestyle E do que eu se espanta Puta que eu parei, moleque A realidade agora eu vou explanar no rap Agora você é um montinho de areia Eu sou pirâmide kelps E você é a versão albina do Michael Phelps Eu volto, eu terminei, eu volto Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Cê diz que eu babo o ovo do PK Aqui teu bruxa, eu babo o ovo do PK Cê babo o ovo da Xuxa Não fale, rapaz, que papo de babaca Você sempre vem com essa mesma ideia Sempre fraca Não pensa que tu é boda, mas hoje você cai Aqui o MC rejeitado, aqui rejeitado por Jedi Bagulho é todo nesse prejuizado Aí parceiro, cê manda verso decorado É rejeitado Cê falou que aqui é o rejeitado E pelo Jedi Aqui eu muito medo e rejeitado até pelos pais Aí, meu mano, eu chamo o anime no baile Eu não sabia que macaca o Bilo fazia fazer um freestyle Os meus irmãos ali vem do lado do procedente Qualquer lugar que o chance vai de filho share O pai não vê O bagulho é muito meu Pois rejeitado pelos pais Eu fico em se cortar em casa, lembra? Mas pra que tu fala do meu pai? É só pra ganhar mídia? Você acha que isso vai te dar dinheiro Pra você ir pra Bolívia E ir pra qualquer lugar do mundo? Tente tudo de sujeito homem Respeita a família dos redes Pelo pegar no microfone Aí... Agora consome Tá ligado? Você não é sujeito homem Aí parceiro, aperta um pouco Rima lá com o microfone Porque quem chega perto de pouco Carela um pouco Não é isso não meu irmão Não é isso não meu irmão Ele se enxame de mano Você que deve ter muito medo do ser humano Aí... Entende irmão? Aqui no ferro Na moral, tu nem era pra ter pôr subido na terra Eu vou dar as infranta que eu sou sujeito homem Esse é o case que parece o microfone Não quer tirar o boné meu mano Porque eu tava com medo Que eu tô rindo do meu lado E aqui ó... Acabou com o teu ciceiro Barulho pra batalha aí família por favor Pô, 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 pô Mão pra cima o barulho Porque quem me gostou da rima do mano Chose E do mano Tougue Uouuuu Quem é o Jlote? Mão pra cima o barulho Uouuuu Quem é o Jlote? Uouuuu Quem é o Jlote? Vem do Chose Uouuuu